Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês tudo o que eu usei na minha semana. E eu vou começar com uma duplinha que eu fiquei completamente apaixonada, que foi com esse hidratante aqui da Victoria's Secrets, é o Coconut Passion. Sério, é perfeito. É um cheiro de coco com baunilha, é um cheiro bem gourmand e hidrata muito. Vocês estão percebendo que o frasquinho tá meio amassado, é porque eu tenho que apertar horrores pra sair o hidratante aqui de dentro, porque ele é bem espesso. E esse daqui eu ganhei da Sol, nossa parceira Jequiti, ela me enviou em uma caixinha e eu estou completamente apaixonada, sério. A Sol tem canal aqui no YouTube, é Sol Garrote, é só você colocar Sol Garrote, que você consegue achar o canal dela. E lá tem várias novidades de várias marcas, então vale muito a pena vocês acompanharem. E esse hidratante aqui, eu usei ele junto com este, esta colônia, este perfume de natura, que é o Ex Castanha, que chegou aqui quinta-feira, eu acho. Acho que foi quinta ou quarta, alguma coisa assim. E eu só testei ele hoje, gente, já estou como? Amando. Eu estou em love com esta colônia, com este perfume, porque, sério, gente, pra mim parece perfume. Porque tem desempenho de perfume, ele é muito forte, é um cheiro adocicado, mas não é aquele doce que nós amamos, tipo, gourmand, bem doce mesmo. Ele tem uma saída refrescante, depois ele vai pro docinho e depois ele vai mais pro lado assabonetado, aquele frescor bem gostoso. Vai sair vídeo dessa linha Ecos, da Natura, que eu sou apaixonada. Então assim, gente, amando a minha coleção da linha Ecos. E junto com o hidratante, ele ficou mais doce. Aí, gente, ficou do jeito que eu gosto, né? Então assim, amei essa duplinha, sério, perfeita. Usei também outra duplinha, o meu hidratante da linha Todo Dia. Esse daqui é o de mirtilho e framboesa, que também chegou por esses dias. E eu já estou, assim, maravilhada com esta maravilha. Quem me enviou foi a Carol, nós temos cupom de desconto no espaço da Carol. O link tá aqui no box de informações, você clica e é redirecionado automaticamente. Não precisa fazer nada, gente. É só clicar, que você já vai cair direto no espaço da Carol. Lá temos várias, várias, infinidades de promoções. E ainda temos cupom de desconto de 10% pra você aplicar no final da sua compra, que é K10. Sério, se eu fosse vocês, eu... Depois deste vídeo, eu corria lá pra verificar todos os produtos que estão em promoção, porque vale muito a pena. E esse hidratante eu usei nada mais, nada menos, do que com o splash dele, mirtilho e framboesa, gente. Porque quando eu experimentei esse splash na caixinha que chegou aqui, eu fiquei encantada. Sério, é muito bom. E aí eu me atrevi a falar que era um dos meus favoritos, dos que eu tinha recebido aqui ultimamente. E não tira esta minha colocação, porque ele é perfeito. Eu estou amando. É um cheiro diferente, é um cheiro doce. Sinto muita framboesa. Sinto um toque mais azedinho, talvez seja do mirtilo. E tem um fundo bem docinho, sabe? É como se fosse tipo um suquinho. Ai, gente, ele é muito bom. Junto com o hidratante, então vocês não fazem ideia do que é esse cheiro. Sério, é muito gostoso. Já tem vídeo falando desses lançamentos aí da Natura, né? Mas eu vou fazer um atualizado com este daqui, porque merece, né, minha gente? Merece, merece demais. Outro perfume que eu usei essa semana, esse daqui é o Amor da Minha Vida, Não Fico Sem, que é o meu Florata Cerejeira em Flor. Inclusive, esse daqui, quando eu entrei no carro com esse cheiro, o André perguntou, qual perfume que você está usando hoje? Aí eu falei, perguntei por quê, né? Aí ele falou, é bom. É muito bom. E realmente, gente, para quem gosta de um floral mais suave, mas que seja marcante ao mesmo tempo, e doce, não aquele doce gourmand enjoativo, mas um finalzinho docinho, esse daqui é perfeito, gente. Sério, eu não consigo viver mais sem. Olha o tanto que eu já usei o bichinho. Sério, está para baixo da metade, já está acabando o negócio. Vou ter que comprar outro, porque não consigo viver sem. E é muito bom. Toda vez que eu uso esse perfume, eu sou elogiada. Alguém pergunta qual é o perfume que eu estou usando. Então, assim, é o meu favorito de Oboticário inteira. Vocês acreditam nisso? É um dos, né? Não vou falar que é o favorito, mas é um dos favoritos da marca toda de Oboticário e dos perfumes que eu conheço. E não consigo viver sem. Então, usei o meu Florata Cerejeira em Flor. Eu já tive o antigo. Eu sei que ele está mais diluído. Só que a gente continua sendo amorzinho. Enfim. Outros dois perfuminhos que eu usei, que também são novidades por aqui. Olha, este vídeo está recheado de novidades. Ai, gente, eu amo. Foram esses dois aqui da Jecti, que eu ganhei, gente, no kit de presente de Dia dos Namorados, que o André também ganhou, da Sol, nosso parceiro e consultor da Jecti. Esse daqui é o R, e esse daqui é o M. vinha naquele kit com quatro perfumes com a palavra Amor. E, nossa, gente, tanto que eu estou encantada com esses dois. Sério, eu acho que são as duas letras melhores dos quatro perfumes. Esse daqui, o M, é bem docinho, é bem gourmand. Só que depois ele evolui, gente, tipo, para um amadeirado muito gostoso. Eu fiquei encantada. O R, meu Deus, vocês não fazem ideia do perfumão que é. Ele também é doce, mas ele tem uma saída um pouquinho cítrica. E eu fiquei encantada, porque esse daqui passou no teste do sono. Esse daqui eu não fiz o teste do sono ainda, mas esse daqui passou no teste do sono, grudou no meu pijama, grudou na minha roupa de cama. Então, assim, perfeito demais. Ele fixa muito. Muita gente me perguntou no vídeo que eu gravei junto com o André. Se você não assistiu, entra aqui no canal, vai assistir. Senhor André Andrade apareceu neste vídeo. Ele apareceu neste canal do YouTube. Eu fiquei muito feliz que ele topou participar deste vídeo. Não foi obrigado, tá, gente? Muita gente falando aí que ele estava tímido, que eu obriguei ele a gravar, mas não. Não obriguei. Ele gravou por livre e espontânea, vontade, tá bom? Sério, gente. Nossa, muita gente me perguntou sobre a fixação, né? Só que como era a primeira vez que eu estava testando, não tinha como eu falar se fixava muito, se projetava muito, mas agora eu já posso dizer. Esse daqui fixa mais de oito horas, porque ele passou no teste do sono com louvor. E esse daqui, gente, eu percebi que ele ficou um pouquinho mais rente à pele depois de seis horas. Então, ele deve fixar entre seis e oito horas também, tá? Mas esse daqui é bem mais forte. Esse R aqui, eu confesso pra vocês que ele é bem mais forte. Não tem nome o kit chama Quatro Formas de Amar, porque vem quatro perfuminhos, né? E eu acho que vale super a pena. Não sei se eles vão manter no site da GQT, mas nós temos cupom de desconto lá de 5%. É só você fazer as suas comprinhas e no final das compras indicar a Solange Maria Garrotti como sua revendedora. O site da GQT tem várias promoções, os preços dos perfumes são bem em conta, tem as miniaturas também que custam bem barato. E aí você ganha mais 5% de desconto, gente, é maravilha, tá? Indica a Solange Maria Garrotti como sua consultora, como sua revendedora, que você ganha esse 5% de desconto. E eu acho que vale muito a pena, tá? Então corre lá também, tá tudo aqui no box de informações. Outro perfume que eu usei, inclusive esse foi o meu cheirinho do domingo, estou gravando com esse cheiro, muita gente pergunta, né? Ká, qual o perfume que você está usando neste vídeo? Hoje estou usando o meu da linha Kuitz bem rosa e algodão, que é assim, gente, é bomba, bomba atômica, bomba nuclear, o negócio é forte, o negócio desanda, é só 3 borrifadas e já basta, então assim, tem que tomar cuidado. É um cheiro de rosa com a confortabilidade do algodão. Eu sou completamente apaixonada nesse cheiro, só que não é doce, não é nada doce, não é amadeirado, é floral. E tem o toque do algodão para deixar mais confortável, então assim, sou muito apaixonada, eu acho que esse daqui definiria, assim, sério, gente, é perfeito para o nosso cheiro de domingo, que é um dia mais, que a gente fica mais tranquila, pelo menos eu, né? Fico mais tranquila, eu aproveito para descansar bastante, para colocar as minhas séries em dia, fico tirada na cama, acordo um pouquinho mais tarde, então, este é o meu cheiro real oficial. De domingo é o meu cheirinho de hoje, fixa muito, tanto que eu passei ele às oito da manhã e estou sentindo até agora, então assim, bomba total. Outro perfume que eu usei essa semana é de Eudora, na verdade é um splash, né? É o Desejo por Coco e Baunilha, e esse daqui, minha gente, você gosta de perfume Grimaud, de perfume docinho, perfume com pegada de coco? É esse, assim, perfeito, fixa legal e depois da evolução dele, depois que ele seca na pele, depois de uma hora de aplicado, ele fica mais perfeito ainda, então assim, vale muito a pena o investimento, eu estou apaixonada, não preciso usar muito, eu tenho ele já faz um tempo, inclusive, quem me enviou foi a Simone do canal Cisinha Cheirosa, muito obrigada, C, por ter me enviado essa joia. Para quem gosta dos docinhos, para quem é apaixonado por esse mundo gourmand, indico muito esse daqui, não é caro não, viu? Custa aí em volta de 30, 40 reais, e vale muito a pena você comprar, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ainda de Eudora, gente, eu testei essa semana o Prelude S Blunt, que eu ganhei da Ju, Ju, meu Deus, olha mulher, sem palavras, para te agradecer, olha gente, sério, meu Deus, como que eu vivi sem este perfume? Eu tinha o Decante, que também foi a Simone, do canal Cisinha Cheirosa, que me enviou deste perfume aqui, e ele já estava acabando, eu já tinha gostado muito do Decante, só que aí a gente usa com cautela, com dó de acabar, e você nunca mais sentiu o cheiro, porque, confesso que esse daqui estava na minha listinha de compras, mas não era prioridade. Aí eu usava o Decante, usava uma, duas borrifadas, só para sentir o cheirinho mesmo, e deixava, porque já estava acabando, eu falei, nossa, não vou usar muito. Quando chegou esse daqui, eu pude me esbaldar nas borrifadas, tipo, mais de sete, oito, aí, minha gente, eu fiquei me perguntando, por que eu demorei tanto para conhecer esse cheiro? É perfeito, é doce, mas não é um doce enjoativo, é aquele doce que você gosta de sentir, que você tem prazer em sentir, que você vicia, então assim, estou apaixonada. Ju, muito obrigada. A Ju falou, Ká, você precisa ter, você precisa ter, porque eu tenho certeza que você vai amar, e, ó, só de falar dele, dá água na boca. Então assim, estou apaixonada, eu vou fazer resenha dele aqui no canal, muita gente pediu a resenha, muita gente me pergunta sobre ele, e sério, invistam, comprem, porque vale cada centavo, principalmente se você gosta de perfumes doces, mas precisa gostar de docinhos, tá? Porque esse daqui é docinho, mas não é aquele docinho enjoativo, mas é doce, né gente? E agora, gente, para finalizar, eu usei dois perfuminhos da família Ilia, que eu sou apaixonada. usei o Ilia Laços, que sério, foi um feliz lançamento da Natura, é um doce, ele tem o DNA frutado da família Ilia, mas é um doce mais quente, um doce mais sensual, sou apaixonada, esse daqui, se eu não me engano, ele foi lançado para o Dia das Mães, só que eu sinto esse doce quente, sensual, esse lado mais vibrante do perfume, sabe? Eu sou, nossa, apaixonada, preciso fazer vídeo para vocês dessa linha, porque merece muito, eu sou apaixonada, sério, nossa, apaixonadíssima. E o outro Ilia que eu usei, foi o meu Ilia Viver, que chegou também, gente, recente aqui na coleção, e eu estou viciada completamente neste cheiro. É um cheiro, gente, é um cheiro, frutadinho, parece suquinho, sabe? Mas não é aquele suco tipo de laranja, de limão, de maracujá, de uva, morango, não sei que suco que é, mas é bem docinho, só que não é um doce enjoado, ativo também, é um doce mais refrescante, tem uma pegada confortável, eu sei que é um cheiro viciante, o dia que eu usei esse daqui, fixou horrores na minha pele, sério, fixou muito na minha pele, então assim, é um perfume que você parece que é bobinho, mas não é, e ele fixa muito, e deixa rastro, e o cheiro é muito gostoso, é confortável, fui elogiada no trabalho, por conta desse perfume aqui, e eu estou completamente apaixonada também, ai gente, sou apaixonada em todos os perfumes da minha coleção, né? Vocês já, vocês já pegaram aí o negócio, o fio da meada, sou apaixonada em todos, e esse daqui, veio para completar a minha paixão, sério, invistam nesse daqui, eu sei que é difícil de encontrar, ele foi tirado de linha, mas, às vezes ele volta, a Carol conseguiu me enviar, porque ele voltou, então vale a pena, para quem é fã do Ilia Viver, correr lá no espaço da Carol, para conferir, se ele ainda está por lá, se tem promoção, e utilizar o nosso cupom de desconto, tá? Então, esses foram os meus usadinhos da semana, gente, eu estou apaixonada em tudo, eu sou apaixonada em tudo, ai, sério, o melhor vídeo que eu faço é o de usados da semana, porque eu fico babando na minha coleção, e vendo que eu fui muito perfumada, durante a semana, então me deixem aqui nos comentários, quais foram os seus usadinhos da semana, faça aquela listagem, para a gente acompanhar, para a gente opinar, para a gente perguntar se você gosta, o que você acha do perfume, sou muito a favor disso, porque eu descubro perfumes assim, incríveis aqui nos comentários, inclusive esse daqui, muita gente comentava e perguntava, do Prelude S, Blanche, e assim, gente, sério, paixão. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma ótima semana, um grande beijo para vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.